Fala galera, como é que vocês estão? Eu sou o Alexandre Esteves e eu sou o Cavaleiro Verde Vermelho do Cavalo Verde Vermelho da Armadura Verde Vermelho. Eu sou o Bênis Sousada e a mamalha é pedra dura, até que bate, até que enfim. E esse é o Imorrível. E se você também é o Cavaleiro Verde Vermelho do Cavalo Verde Vermelho com a Armadura Verde Vermelho que foi pedir a princesa em casamento, curta a nossa página no facebook.com.br canal Imorrível. Essa semana a Sony respondeu a proposta da Microsoft de fazer um crossplay, uma colaboração de jogos online, de conexão de multiplayer, entre consoles diferentes, no caso o Xbox e o Playstation e tal. E eles responderam, deram uma resposta vaga, disseram que acham legal e tal, mas ficou no ar. E já fazem isso há muito tempo. É, pois é, a Microsoft já faz com o PC, a Sony já fez com o PC, mas nunca com outras plataformas de console. E eu não sei por que isso ainda não existe. Eu sei. Não vejo por que não. Com exclusividade. Tá, eu sei por que ainda não aconteceu, né? Console diferente, sistema diferente, rede diferente. Mas eu não sei como é que ainda não uniram, ainda não planejaram isso, né? É, então, é por causa disso. A possibilidade existe, não é uma coisa impossível. Tudo é servidor e tal, é questão de dinheiro mesmo. Sim, é tudo questão de dinheiro, isso é mercado. Agora é presa na coleira. Mais ainda do que isso, eu não sei por que, por exemplo, o Smash Bros. do 3DS não dá pra jogar com o Smash Bros. do Wii U, sabe? Aí não tem nem motivo, é da própria Nintendo, sabe? É a mesma rede, é só, tudo bem, tem umas fases que são diferentes, mas quando for, é fácil de adaptar, sabe? Quando for cair nessa, não bota nas fases. É lógico. É bobeira, não sei por que isso não está acontecendo. Bom, a Sony não deixou muito claro, não negou claramente, mas também não disse que vai fazer. Disse que está aberta a negociações, ou seja, vai tudo resumo de dinheiro, né? Então, é aquele, quando o seu amigo te liga e fala pra você sair, você fala, olha, eu não posso. E tu não fala que não, sabe? Mas também não fala que você diz que eu não sei, sabe? Eu acho que pode ser. É, eu saio com amigos. É. Eu saio com amigos já há um tempo, já. Isso, é. É possível que eu saia com você. Mas a gente tem que conversar, onde você quer ir, você vai pagar? Essa semana, rolaram alguns boatos sobre a Nintendo parar de produzir o Wii U. Parar de fabricar e, sabe, ok, o console de 2012, mas isso é um absurdo, sabe? Parar de produzir o Wii agora já seria meio louco? O Wii U? What? Pois é, nenhuma empresa quando lança um novo console deixa de produzir um novo console. É, exatamente, pois é. E, porra, até os jogos também serem produzidos, tal. É, claro. E, mas a Nintendo se pronunciou dizendo que vai demorar pelo menos mais um ano fiscal ainda pra rolar isso. Ainda sim, é muito pouco, né? É. Acho que... Não, acho que eles quiseram dizer que, tipo, ah, pelo menos um ano mais vai ter. É. Mas também não disse que, mas depois disso vai acabar. É, pois é. Meio que cala a boca, galera, mas ainda fica aí, né? Tento que vocês vão ter que comprar o Wii U. É, acho que, tipo assim, alguém falando assim, pô, eu acho que, já que a galera tá pouco se fodendo pro Wii U, ah, foda-se, também não gosta de Wii U, então tá, vamos parar com o Wii U e tal. Aí alguém ouviu isso de fora, opa, tá falando do Wii U ali, aí vazou um rumorzinho, aí deu essa coisa toda. Exatamente. Não sei, não acho que vai parar agora, não, acho que nem mais um ano, acho que ainda vai rolar mais um pouquinho, mas... Mas parece que o NX vai ser a nova geração, né? É? Vamos ver. Você disse que não ia ser, hein? É, eu disse que não ia. Olha só, olha só, precisão. É. Calma, não sabemos. A gente já tá em outro Tales, mas ainda sai notícia do Zestiria, o anime Tales of Zestiria The Cross, sei lá por que escolher a senha raiva desse nome, vai estrear agora na temporada de verão do Japão, que se eu não me engano é em junho, julho, né? Porque... Você falar se eu não me engano já é muita coisa, porque a gente nunca sabe, então se você acha, tá bom. É, eu tô chutando, na verdade, tô chutando bem, bem chutado mesmo. Chutando. Ah, mas se for bem chutado mesmo, se não é antes, agora vai ser, sabe? A realidade da... Ah, eu vou mudar? A realidade das estações vai se distorcer pra que fique casado com o verão no jogo. Nossa, meu poder tá indo mais caro, porque eu sabia. Né? Bom, então tá, agora em junho, julho vai ser o Vídeo de Tales of Zestiria. Eu joguei o Tales of Zestiria recentemente, achei bacana, mas... Tem outros Tales melhores. É, tem. Tem sim. É, com certeza, o Sinfonia, né, Vinícius, que é o melhor que tem. Melhor? Maravilhoso, adorei aquele jornal. Nossa, que perfeição, sério. Pior que é fã, não fala que é o melhor, né? Fala. Fala. Eu não sei se é só nostalgia ou se ele realmente tem merda na cabeça. Se for só nostalgia, eu até quase perdoo. Quase perdoo. Quase perdoo. Porra. O jogo é de 2002. Sabe que outro jogo foi feito em 2002? Wind Waker. É, né? Sabe que outro jogo foi feito em 2001? Ico. Sabe que jogo foi feito em 2001? Zona The Enders. Sabe que jogo foi feito em 85? Ressurgindo dos mortos, Natsume Yujin Chou vai receber uma quinta temporada? Uau! 2016 tá foda. Sério. Tão ressuscitando tudo quanto é franquia. É o ano do Tensei, né? É o ano do Tensei. Veio o Digimon, veio a Harry com o Yuka Lele. Não, não, não. Não dá, não dá. Com o Ethel Panic. Eu fiz até um tweet sobre o Kishimoto escreveu o roteiro de 2016. Não é possível. Tá todo mundo assustando. Tá todo mundo assustando. Foi o Kishimoto junto com o Akira Toriyama, né? É, os dois juntos. Fizou uma parceria, acabou o mundo. Bom, Natsume Yujin Chou é um anime muito bacana. É um shoujo, mas não é aquele shoujo de romance. É meio que o Inuyasha é uma versão mais light. É, tem yokai e tal. É um shoujo, mas não é shoujo de romance. É meio Inuyasha, mas light. Né? Isso ia ser sinopse, assim, sabe? E fizeram quatro temporadas. A última temporada foi em 2012. Teve um OVA, acho que em 2013 ou 2014. E tava, tipo, nada mais. Ninguém sabia que ia enrolar o mangá da Bordona ainda. E agora vai ter uma quinta temporada. Tô feliz à beça. Vai ser basicamente o mesmo staff que o dano dele. Acho que com exceção só do estúdio. Que vai ser um outro estúdio que agora eu esqueço o nome. Eu não vou olhar por notícia porque não importa. E é isso aí, Natsume Yujin Chou. Na verdade, o estúdio importa sim, né? O Culto K9, outro das séries do ponto vírgula, né? Estas redes, que é os redes e tal, desse mesmo autor e tal. Vai ganhar um anime e vai estrear esse ano? Previsível. É. Quase todos, ou todos, receberam um livro de adaptação, né? Boas ou ruins. Duvido que alguns pareçam estas redes. Preconceito. É preconceito, não assistir. É preconceito, é preconceito, mas... É, isso a gente é bom pra cacete, né? É bom pra caralho, é difícil você conseguir superar. Mas não é impossível. Mas eu acho difícil. Mas não é possível, a gente não pode fechar. Tem que ver. Pode ser próximo de impossível, assim. É. Com porcentagem de impossibilidade. É. Mas é difícil. Mas é difícil. Mas é impossível, não é? Não, não é impossível. Sim. Poucas coisas são impossíveis. Sim. Mas se bem que também poucas coisas, superar as Stargate também são bem possíveis. É. É. Talvez nem o Stargate Zero consiga ser melhor do que o Stargate. Duvido, sinceramente. Você duvida? Duvido. Você tá duvidando, cara. Cara, mas são os meus criadores, cara. E vocês estão fazendo o que eles podem fazer. A Cris, eu não tenho. A Cris, o Chip e o Amorzinho, não... A vida é só isso? É. É. Bananinha. O mascote, que é um gato, que ao mesmo tempo é uma banana. É mais uma dessas coisas doidas de japonês aí, aqueles eventos que fazem sucesso no Japão, que a gente, o ocidente, nunca ouviu falar. É. Mas vai receber um anime. Vai ser adaptado. Sabe, sei lá como, deve ser um curta. Mas o melhor de tudo, além do fato de ser um gato que é uma banana, é que o dublador do gato que é uma banana é o Kaji Yuki. Por que não, né? O Kaji Yuki, o Eren, o Sonic do One Punch Man, o Phoenix Wright do Ace Attorney, ele vai ser um gato que é uma banana. Acho que é um auge. Acho que não dá pra... É o topo de uma carreira de dublador. Você não consegue fazer melhor do que dublar um gato que é uma banana. Aí você pensa, pô, caraca, o maluco dublou o Eren, tipo, sucesso internacional do bagulho. Mas peraí. Intervestando ele assim, você dublou ele? Mas peraí, peraí. Eu fiz um gato que é uma banana, né? Aham. É, é, é. É, realmente, realmente. O Eren não é um gato que é uma banana. Mas alguém comia essa porra desse gato? Acabou? Ele sangra? Faz sangrar. Há um tempo atrás, surgiu uma campanha no Kickstarter para criar um Dakimakura falante que interage com o nerd que tá sarrando ele. Ano passado tem um Dakimakura com um buraco pra você... Agora ele fala. Agora ele fala. É, ele não só fala. Ele fala, ele reage a você, de acordo com o que você está fazendo com ele. Conforme você vai aumentando o nível de intimidade com o travesseiro, ele muda também. Ele trata você... Ele é inteligente. Ele é inteligente, é. Mas, é, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Ele reage de acordo com o que está acontecendo, o que está realidade. Tá. Legal. Acho que se eu comprar um negócio desse, eu vou tomar uma friendzone do travesseiro. Tipo, não, cara. Para, não. Que nojento. Não quero. Poxa, sai. Caralho. Pila os homens. Pila os homens. Pila os homens. E tal, ela, tipo, desculpa quebrar seu clima e tal, mas, porra, eu estava lá na loja da Akimakura, tinha um travesseiro de um garoto lá, tipo, a gente se gostava, sabe? Tipo, tinha a maior onda, assim. Aí você, com a taça de vinho na mão e um boqueia de flores. É. Aí ela começa a falar, aí a gente planejava uns sonhos e tal, aí você, tipo, já perdeu o tesão, tá? Já deixou tudo cair. Eu vou comprar ele. Aí você fica observando os dois. Que nojento, caralho, novo nível de virgindade de Unlocked. Assistir dois Dakimakura. Transar com o Dakimakura já está no nível. Não, é... Você não está transando o Dakimakura, eles estão transando. E você está assistindo. Acho que acima disso, só você ser um Dakimakura assistindo dois Dakimakura estão transando. Aí você tem que tratar bem o Dakimakura, você tem que levar o Dakimakura para jantar, você tem que lavar o Dakimakura, você tem que ser o Dakimakura. Não, aí ser é o problema, né? É, ser é o problema. É. Aí, imaginei o cara lá, pegou, aí pega lá o Dakimakura e tal, tu calma, ainda não. Aí ele pega o nariz e bota, agora é o Dakimakura. E então é isso, galera. Esse foi o programa de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixe seu like. Se você transa com o Dakimakura, deixe seu like também. E acessa o canal do Heitor. Não tem nenhum conteúdo para quem curte o Dakimakura e... É, por enquanto. Por enquanto. O Heitor, aceita a dica aí, traz um conteúdo para a galera, né, dos Feijão, né, dos Otaku 2D aí e tal. Faça um negócio aí. Pô, ele é tipo, eu acho que podia ter um canal que se focasse, né... É, review do Dakimakura e tal. Novidade mesmo, quando vai sair mais, um novo tipo, esse da minha.